Te recebo, Mariana, por minha mulher e te prometo amar-te, respeitar-te por todos os dias em nossas vidas. Te amo muito. Te amo muito. Para mim, ele é perfeito. Ele tem tudo que eu sinto, que eu sempre quis um homem. Ele é inteligente, ele é bonito, tem umas ideias malucas. A pessoa dele, o caráter dele, tudo ele para mim é perfeito. O que eu mais admiro da Mariana é o carinho dela, o companheirismo e a preocupação que ela tem em me fazer feliz. A pessoa dele, o caráter dele, tudo ele para mim é perfeito. A pessoa dele, o caráter dele, tudo ele para mim é perfeito. A pessoa dele, tudo ele para mim é perfeito. Eu, Mariana, te recebo, Felipe, por meu marido e te prometo amar-te, respeitar-te por todos os dias em nossas vidas. Eu também te amo muito. A pessoa dele, o caráter dele, tudo ele para mim é perfeito. Eu, Mariana, te amo muito.